A partir de agora, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará, a tradicional missa do Padre Cícero. Amados irmãos e irmãs, queridos Romeiros da Mãe de Deus e do Padre Cícero, bom dia! Bom dia! O nosso bom dia também àqueles que nos assistem por meio de nossas emissoras de rádio, TV e internet. Aqui estamos reunidos sob as bênçãos de Deus para celebrar com alegria a solenidade do Corpus Christi, lembrando também o Padre Cícero Romão Batista, grande seguidor de Jesus e nosso líder espiritual. Esta celebração do corpo e sangue de Cristo, ressalta o verdadeiro sentido da Eucaristia, que é a memória da Páscoa de Cristo, bem como o que Ele representa para nós, seu poder, sua misericórdia e sua ação salvadora. Agradecendo e reconhecendo o amor de Deus por nós, a proteção de Nossa Senhora e a intercessão do Padre Cícero Romão Batista, iniciemos a celebração cantando. Todos convidados, cheguem ao banquete do Senhor, Pesca preparada, bem participada, bem compartilhada, bem compartilhado com o amor. Cristo pão dos pobres, juntos na sua mesa, pois eu careci a paz da igreja. Cristo pão dos pobres, juntos na sua mesa, pois eu careci a paz da igreja. Cristo pão dos pobres, juntos na sua mesa, pois eu careci a paz da igreja. Cristo pão dos pobres, juntos na sua mesa, pois eu careci a paz da igreja. Vamos, gente unida, resgatar a paz nesta cidade. Ser o sal da terra, ser a luz do mundo, espalhar justiça e claridade. Ser o sal da terra, ser a luz do mundo, espalhar justiça e claridade. Ser o sal da terra, ser a luz do mundo, espalhar justiça e claridade. Ser o sal da terra, ser o sal da terra, pois eu careci a paz da igreja. São filhos e famílias, vida nova venham a assumir Evangelizando, Cristo anunciando, para o mundo novo construir Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja Cristo, pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a Eucaristia faz a igreja Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Bendito seja o nosso Deus e Senhor que nos reúne hoje para celebrarmos esta festa Da solenidade de Corpus Christi, o corpo do Senhor, o pão da vida eterna O alimento que nos conduz para o céu, nos conduz para o reino Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, todos aqueles que são desejosos deste alimento Que procuram na comunidade saciar essa fome do pão do Senhor Fome da justiça, fome da liberdade, fome da vida e a verdadeira vida, a vida do Senhor Na presença do Pai, peçamos dele a misericórdia, peçamos dele o perdão Para celebrarmos bem esta Eucarístia Senhor, que sois a plenitude Da verdade e da graça Tem liberdade de nós Senhor, tem liberdade de nós Senhor, tem liberdade de nós Cristo, 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 tem liberdade de nós Senhor, que viestes para fazer de nós O vosso povo santo Tem liberdade de nós Senhor, tem liberdade de nós Senhor, tem liberdade de nós Deus, nosso Pai Tenha piedade, tenha compaixão de todos nós Perdoe Senhor Perdoe Senhor, os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Glória a Deus 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 A vida de Deus Pai Amém, 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 amém Amém Oremos Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da vossa redenção Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do Gênesis Naqueles dias Melquisedeque Rei de Salém Trouxe pão e vinho E como sacerdote do Deus Altíssimo Abençoou o Abraão Dizendo Bendito seja Abraão Pelo Deus Altíssimo Criador do céu e da terra Bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou teus inimigos em tuas mãos E Abraão entregou-lhe o dismo de tudo Palavra do Senhor Graças a Deus Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Palavra do Senhor Palavra do Senhor Ao meu Senhor Assenta-te ao lado Meu direito Até que eu ponha os inimigos teus Com o escabelo por debaixo de teus pés Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque O Senhor estenderá desde Sião O vosso centro de poder Pois ele diz Domina com vigor Domina com vigor Com o escabelo por debaixo de teus inimigos Domina com vigor Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Tu és príncipe Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e no esplendor da santidade Como orvalho Jurou o Senhor Jurou o Senhor e manterá sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Tu és sacerdote eternamente Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Leitura da primeira carta de São Paulo Aos Coríntios Irmãos Irmãos O que eu recebi do Senhor Foi isso que eu vos transmiti Na noite em que foi entregue O Senhor Jesus tomou o pão E depois de dar graças Partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto em minha memória Do mesmo modo Depois da ceia Tomou também o cálice e disse Este cálice é a nova aliança Em meu sangue Todas as vezes que dele beber Diz Fazer isto em minha memória Todas as vezes de fato Que comer de deste pão E beber de deste cálice Estareis proclamando a morte do Senhor Até que ele venha Palavra do Senhor Graças a Deus Eis o pão que os anjos comem Transformado em pão do homem Só os filhos o consomem Não será lançado aos cães Em sinais prefigurado Por abrão foi imolado No corneiro aos pais foi dado No deserto foi manar Com pastor pão de verdade Fiedade ó Jesus piedade Conservai-nos a unidade Extinguem nossa ofandade Transportai-nos para o Pai Aos mortais dando comida Traz também o pão da vida Que a família se nutrida Seja um dia reunida Aos convivas lá do céu Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eu sou o pão vivo Descido do céu Quem deste pão come Sempre há de viver Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus acolheu as multidões Falava-lhes sobre o reino de Deus E curava todos que precisavam A tarde vinha chegando Os doze apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram Despede a multidão Para que possa ir aos povoados e campos vizinhos Procurar hospedagem e comida Pois estamos no lugar deserto Mas Jesus disse Dá-lhes vós mesmo de comer Eles responderam Só temos cinco pães e dois peixes A não ser que fôssemos comprar comida Para toda essa gente Estavam ali mais ou menos Estavam ali mais ou menos cinco mil homens Mas Jesus disse aos discípulos Mandai o povo sentar-se em grupo de cinquenta Os discípulos assim fizeram E todos se sentaram Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes Elevou os olhos para o céu Abençoou-os Abençoou-os Partiu-os E os deu aos discípulos Para distribuí-los à multidão Todos ficaram satisfeitos Todos comeram e ficaram satisfeitos E ainda foram recolhidos doze cestos Dos pedaços que sobraram Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos presbíteros Que celebram esta solenidade Queridos irmãos, irmãs, romeiros, romeiras Nós celebramos hoje Uma das mais importantes celebrações Da nossa fé cristã O dia que todos nós católicos Entendermos Compreendermos Compreendermos bem A nossa fé Certamente esse dia Será o dia mais celebrado Mais participado Por todo o povo de Deus Tanto na celebração eucarística Quanto na procissão Hoje deveria ser a maior procissão Da nossa vida Que nós carregamos Nós levamos Nós somos conduzidos Pelo corpo do Senhor Pelo pão Vivo Vivo descido do céu Vivo descido do céu Hoje nós celebramos A solenidade A solenidade A solenidade de corpos cristãos A solenidade do corpo do Senhor Esse corpo que nos é dado Para alimentar a nossa vida Tomai e comei Nós comemos Nós nos alimentamos Com o pão vivo Descido do céu E é esse pão Que nos alimenta Para a vida eterna É esse corpo É o Jesus Que se faz alimento Para que a gente viva Eternamente Com ele Esse alimento Nos garante Que nós estamos No caminho certo Quando nós Nos separamos Desse alimento Significa que nós Estamos nos distanciando Do Senhor Estamos nos alimentando Com outro alimento Que não dá a vida Que não dá a salvação E aqui Paulo Recorda A comunidade De Corinto Que esse É o alimento Que nos garante Nos dá A certeza De que Nós caminhamos Para o reino Nós caminhamos Para a comunhão Definitiva Com o Pai E a mesma coisa Com o sangue Aqui está O cálice Da nova aliança O cálice Do meu sangue Todas as vezes Que dele beber Diz Fazer isto É memória De mim Todas as vezes Que nós participamos Da Eucaristia Nós participamos Para nos alimentar Não esqueçamos disso Cristo É alimento Ele dá sentido A nossa vida A nossa existência Quando a gente Quando a gente Ope Deste pão Que é o seu corpo Quando a gente Bebe Desse vinho Que é o seu sangue Nós estamos Alimentando A vida Perene A vida Eterna A vida Que ultrapassa Essa Dimensão Humana E é esse alimento Que nos faz Vencer O pecado Qual é o pecado O grande pecado Evangelho de hoje Né Que que os discípulos Propõem para Jesus Jesus está Ali Com aquela multidão Estava Evangelizando Estava falando Do reino de Deus De repente Um dos discípulos Diz A tarde Vem chegando A noite Vem chegando Despede A multidão Olha A ideia Despede Aliás Nós Nós temos Um ditado Popular Que não é nada Cristão Não é nada Cristão E as vezes A gente repete Cada um Por si E Isso é Maior mentira Deus só é Por todos Quando todos Nós somos Por todos Cada um Por si É o egoísmo É o individualismo É o individualismo Cada um Por todos Eu sou Irmão Do todos É a ideia Do discípulo Despede A multidão Que cada um Se vire Que cada um Cuide de si Não é isso Que Jesus Ensinou Jesus Ensinou A comunhão Jesus Ensinou Estarmos Juntos Jesus Ensinou A vivermos Em comunidade Por isso Ele diz Dai-lhe Vós mesmo De comer Dai-lhe Vós mesmo De comer Não procurai Fora O que vocês Já tem Dentro de vocês O que precisa É apenas Partilhar Esse é o segredo Do mundo Não Concentrar Mas partilhar Partilhar Aquilo que Deus Nos deu E Deus Deu Para todos Nós Nós precisamos Vencer Esse egoísmo Precisamos Pensar Juntar Os pensamentos Formar Comunidades Fazer Aquilo Que o Senhor Nos pede Dai-lhe Vós mesmo De comer Eles responderam Só temos Cinco pães E dois peixes Não tem problema E aí Ele ainda diz Onde é que nós Vamos comprar Onde é que nós Vamos comprar Comida Para toda essa gente Não precisa Comprar Precisa Organizar Precisa Tirar O olho Grande Precisa Partilhar E o que Jesus Manda fazer Crie Se organize Em grupo De cinquenta Em grupo De cinquenta Se não tem Organização Tem bagunça E a bagunça Estraga A bagunça Desperdiça É preciso Organizar Organize-se Em grupo De cinquenta Vamos abençoar Vamos colocar Deus Pouco Com Deus É muito O muito Sem Deus Pronto Está aqui Vocês sabem disso O pouco Com Deus O muito Com Deus Nada Organizem Nada De organismo Nada De ganância Não Não coloque No seu Prato O que vai Faltar No prato Do irmão Pense No outro Pense Na partilha Pense No senhor Organizaram Agora é preciso Fazer chegar Jesus deu ao discípulo E disse Distribuam 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 Mas distribuam Igualmente O grande problema É que quando hoje Distribuam Ele já reserva Trinta Para ele Ele tem Cinquenta Ele reserva Trinta Para ele Só distribui Vinte Ó Esse é o mundo Dos espertos Esse Esse não é o mundo De Deus É para distribuir Os cinquenta Não é para distribuir Só vinte E por isso Não dá E Jesus Nos ensina Então Essa partilha Quando a gente Come o pão Do senhor Quando a gente Bebe Do seu sangue A gente Se compromete Também A partilhar A celebrar A vida Do irmão A levar Essa novidade Que o senhor Nos ensinou E que fez Conosco Para a comunidade Para a vida Fraterna Por isso Celebrar Hoje Queridos Irmãos Irmães A solenidade De corpo De Cristo É celebrar Esse alimento Descido Do céu Jesus Que nos ensina A partilhar A viver Como irmãos A não Concentrar A não tirar O que pertence Ao outro A não Acumular A não pensar Que é o dinheiro Que resolve Os problemas O que resolve O problema É o amor É a partilha É a solidão É saber Que o outro É meu irmão E por isso Hoje Depois Dessa celebração Nós vamos fazer Essa procissão É a única vez Em que o corpo Do senhor Saiás Para que todos Possam Contemplar Para que Aí sim Aí todos Possam Adorar Para que todos Possam ver Aqui Está A razão Da minha vida É aqui Que eu tenho Que aprender A viver É com ele Que eu tenho Que me alimentar É com ele Que eu tenho Que partilhar É com ele Que eu tenho Que cuidar Dos meus irmãos E das minhas irmãs Louvado seja Nosso senhor Jesus Cristo Nosso senhor Louvado e amado Profecemos Irmãos e irmãs A nossa fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra Em Jesus Cristo Seu único filho Nosso senhor Que foi concebido Pelo poder Do espírito santo Nasceu Nasceu da virgem Maria Padeceu Sobre pontos Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Cresceu A mansão Dos mortos Resultou Terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde A devia julgar Os vivos E os mortos Creio no espírito Do santo Na santa igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida Eterna Amém Irmãos Fiel celebração Dos vossos Sacramentos Nós vos pedimos Senhor Atendei A nossa prece Cristo Sumo sacerdote Do Deus Altíssimo Que confiastes Aos presbíteros E bispos A oferenda Da eucaristia Dá-lhes a graça De viver O que celebram No sacramento Nós vos pedimos Senhor Atendei A nossa prece Cristo Rei da paz E da justiça Suscitai O empenho Dos governantes Na prática Da justiça E no atendimento Às necessidades Do povo Nós vos pedimos Senhor Atendei A nossa prece Cristo Bondoso E misericordioso Tornai Nossas comunidades Solidárias Com os pobres Os doentes E com todos Que necessitam De ajuda Nós vos pedimos Senhor Atendei A nossa prece Cristo Rei da eterna Glória Abençoai Os devotos E Romeiros Da mãe Das dores E do padre Cícero Abençoai O nosso bispo Dom Gilberto Os nossos padres E a todos nós Que participamos Desta celebração Nós vos pedimos Senhor Atendei A nossa prece Atende Atende Pai querido As nossas orações Os nossos pedidos Não Não Nos deixais Participar Também Façamos A nossa Contribuição Material Para a manutenção Da basílica De Nossa Senhora Das dores Você que nos Acompanha de casa Faça também A sua contribuição Cadastrando-se Na permanente Campanha Da Mãe das dores E do padre Cícero Através do site Mãe das dores Juazeiro Ponto com Cantemos Mãe das dores A gente vai andando A procura de uma luz Caminando na esperança Se aproxima de Jesus No deserto sente fome, o Senhor tem compaixão Comunica a Sua Palavra, vai abrindo o coração Traz-lhes nós mesmos de poder E o milagre vai acontecer Traz-lhes nós mesmos de poder E o milagre vai acontecer Quando o pão é partilhado, passaremos tudo de amor Quando o cor acorporado, gera a morte, traz a dor Quando o pão que nós temos se transforma em abração O milagre da partilha é a mesa dos irmãos Dá-lhes os versos de comer E o milagre vai acontecer Dá-lhes os versos de comer E o milagre vai acontecer O altar da Eucaristia O Senhor me ensina Que o amor é verdadeiro Quando a vida se doar Peregrinos, carinhos Todos juntos com irmãos A esperança é partida A palavra é o mesmo pão Dá-lhes os versos de comer E o milagre vai acontecer Dá-lhes os versos de comer E o milagre vai acontecer Deus nos fez a sua imagem E o milagre vai acontecer Dá-lhes os versos de comer E o milagre vai acontecer E o milagre vai acontecer E o milagre vai acontecer Dá-lhes os versos de comer E o milagre vai acontecer Orai Orai Irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso Recebo ao Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E toda a Santa Igreja Concedei Ó Pai A vossa Igreja Os dons da unidade E da paz Simbolizados pelo pão E o vinho Que oferecemos Na Sagrada Eucaristia Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre E em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ele Verdadeiro E Eterno Sacerdote Oferecendo-se A vós Pela nossa salvação Instituiu O sacrifício Da nova aliança E mandou Que o celebrássemos Em sua memória Sua carne Imolada por nós É o alimento Que nos fortalece Seu sangue Por nós Derramado É a bebida Que nos purifica Por essa razão Os anjos Do céu As mulheres E os homens Da terra Unidos a todas As criaturas Proclamamos Jubilosos Vossa glória Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamamos A vossa glória Ósana 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 Nas alturas Ósana 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 Nas alturas O bendito Que vem Em nome Do Senhor Bendito o que é Deus, em nome do Senhor Hosana, Hosana, Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estas oferendas, derrapando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Santificai, nossa oferenda, ó Senhor Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador do mundo, salvai-nos Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença e vos servir Recebei, ó Senhor, a nossa oferta E nós vos suplicamos Que participando do corpo e do sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo e um só Espírito Lembrar, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Gilberto E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida Na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus Com São José, seu castíssimo esposo Com os santos apóstolos E todos os que deste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedemos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 A oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso rei Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vem que piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Vem que piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém come deste pão Viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno em quem fez em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo É chegado o momento da comunhão Vamos participar com tranquilidade e silêncio Deste sublime momento sem empurrões ou conversas Onde estiver uma bandeira vermelha Ou uma placa com o brasão da basílica Estará aí o Santíssimo Sacramento para a comunhão Cantemos Eu sou o pão que vem do céu Quem crê em mim Quem crê em mim Irá viver Nós reconhecemos O Senhor Partido pão Mistério de amor A nossa refeição Eu sou o pão Eu sou o pão Que vem do céu Quem crê em mim Irá viver O Senhor Jesus O sacramento O sacramento nos deixou O sacramento nos deixou Memória O que vem do céu Que vem do céu Eu sou o pão Que vem do céu Quem crê em mim Irá viver Ao corpo de Deus Lá no deserto Sem paus sem ar Deus fez cair do céu Corre da sala Lutar Eu sou o pão Que vem do céu Quem crê em mim Irá viver Todos se aceitaram Todos correram Na terra para andar Na relofor a Deus Que vem do espaço Eu sou o pão Que vem do céu Vem crê em mim Vem crê em mim Irá viver O corpo do Senhor É o pão que temos Deixe ao mar E o Filho consagra O sangue O sangue O sangue Que vem do céu Em que Ele irá viver O pão da vida, a comunhão Nos une a Cristo e aos irmãos Que nos ensina a abrir as mãos Para partir, repartir o pão Que nos ensina a abrir as mãos Para partir, repartir o pão No deserto há multidão Conforme segue o bom pastor Conselho e busca a nova palavra Jesus tem pena, repartir o pão O pão da vida, a comunhão Nos une a Cristo e aos irmãos Que nos ensina a abrir as mãos Para partir, repartir o pão Oremos Dai-nos Senhor Possuir o gozo eterno da vossa divindade Que já começamos a saborear na terra Pela comunhão Pela comunhão No vosso corpo Da capela do socorro Nossa gratidão E acolho com alegria Os Romeiros vindo dos mais diversos lugares Da nossa diocese Do nosso nordeste E entre nós Acolho com alegria Os Romeiros que estão chegando do Maranhão Romeiros da cidade De presidente Dutra Tum-tum E também lá de Codó Estado que visitei nesses últimos dias E peço Acolhendo a família de Teão e família Senhor Miguel e família E também conosco o deputado Fernando Pessoa A eles Bem-vindos Uma salva de palmas bem forte No nosso meio Já estamos nos preparando para a festa E Romaria de Nossa Senhora das Dores E na Romaria Iremos realizar O quarto Move Fé Corrida e Caminhada Então você já pode fazer a sua inscrição Até o dia 1º de setembro E esse ano Com uma novidade Você pode se inscrever Através do site CorridaMoveFé .com.br A equipe que está organizando Disponha todas as informações E pedimos a participação de todos Já nos preparativos Para a festa e Romaria De Nossa Senhora das Dores Também Estamos nos preparando Para 30 de novembro de 2019 A 30 de novembro de 2020 Celebrarmos 150 anos de ordenação Do Padre Cícero Romão Quem gosta do padrinho Quem é devoto bate palma Viva o Padre Cícero Romão Viva E para este grande acontecimento Nós queremos dar um presente ao padrinho Queremos fazer a troca do piso Da casa da Mãe das Dores Onde ele iniciou Os seus trabalhos pastorais Para que esse desejo Para que isso seja possível Se faz necessária a participação De todos nós Então naquela tenda Aqui ao lado direito Estão lá os banners Como ficará a casa da Mãe das Dores Mais bonita E como você pode colaborar conosco Nos ajude O padrinho merece E a Mãe das Dores também Então conto com a colaboração de todos Para que esse sonho Se torne realidade Viva o Padre Cícero Romão Viva Lembrando que Já vamos nos organizando E agora nós vamos caminhar Até a Basílica É a procissão com o Santíssimo Sacramento Então peço a todos uma paciência Somos muitos Teremos duas paradas Até a Basílica Para a bênção do Santíssimo Pedindo as orações Pelas nossas famílias Pela nossa cidade Pelo nosso Brasil E pelo mundo Então é dia de adoração Dia de rendermos graças a Deus Pela presença Desse amor tão misericordioso Para conosco E aproveito também para agradecer A Prefeitura Municipal Na pessoa do Senhor Prefeito Arnão Bezerra Do seu Vice Giovanni Sampaio Por possibilitar a transmissão Desta celebração Então para todos nós Uma calorosa salva de palmas Aos aniversariantes do dia Que são muitos Entre esses Tiane Nossas orações Nossa gratidão E obrigado pela presença Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva o Padre Cícero Romão Viva Viva Nossa Senhora das Dores Viva E agora um viva Para chegar lá no Maranhão Bem forte Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Não chegou nem no Piauí É longe É longe Viva Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Aos padres Ao nosso Bispo Seminaristas Equipe de liturgia A Adeleni Que retorna Depois de alguns meses Distante dessa celebração Estando cuidando Da saúde do seu esposo Rezando também nesse dia Por Dona Aride Ela que necessita Das nossas orações Que colabora Organizando essa celebração Vamos rezar nesse dia Por todas essas intenções Colocando diante Do altar do Senhor E agora Vamos nos preparar E vamos caminhar Até a casa da Mãe das Dores Nesse dia tão solene E festivo Para a nossa igreja Bendito Louvado seja Bendito Louvado seja Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva nosso Senhor Jesus Cristo Todos os anjos Todos os anjos Os anjos Todos os anjos Louvem a Deus Para sempre Amém Louvem a Deus Para sempre Amém Bendito Louvado seja Bendito Louvado seja O Santíssimo Sacramento O Santíssimo Sacramento Acabamos de apresentar A tradicional Missa do Padre Cícero Direto de Juazeiro do Norte No Ceará Música Tchau Música Música Música